As imagens gravadas pelas câmeras de segurança do posto de combustíveis mostram a ação dos vândalos. Os funcionários da oficina chegaram com o carro da TV Campo Grande. O frentista, receoso ao verificar que os homens estavam alterados, se afasta. Instantes depois, os três começam a agredir o funcionário do posto. Um homem que estava na borracharia consegue tirar o frentista da confusão. Depois revoltados, populares quebraram o vidro traseiro do veículo, enquanto os agressores fugiam. A vítima das agressões nos relata o que aconteceu. Três rapazes, eles já estavam meio agressivos, falando alto, gritando e eu não quis atender eles. Aí eles, com o carro funcionando, arrancaram um pouco o carro, aí depois desceram do carro e partiram para a agressão contra mim. Entramos em contato com os repórteres. Aí foi quando eles informaram que aquela Paraty realmente era da empresa, mas que se encontrava mais de uma semana na oficina. Os três funcionários que se apropriaram indevidamente do carro da TV Campo Grande são daquela oficina que fica anexa ao maior shopping de Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, os três estariam embriagados. O caso agora está sob investigação da Polícia Civil.